Na sala de aula invertida, o aluno tem acesso prévio ao material das aulas, seja impresso ou online. Dessa forma, o aluno pode discutir melhor o conteúdo com o professor e os colegas, transformando a sala de aula em um espaço dinâmico e interativo, e trazendo diversas vantagens. Professora Karina, professora do curso de Letras, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as vantagens da sala de aula invertida. A proposta da sala de aula invertida tem a vantagem que o aluno vai ter acesso ao material antes do início da aula. Ao ter acesso a esse material, ele conseguirá estudar material, fazer pesquisas extras sobre o material, e a discussão que vai ser realizada em sala de aula será enriquecida, porque o aluno já virá com esse conhecimento prévio para a sala de aula. Assim, não fica o professor expondo o conteúdo, o aluno só ouvindo, Então, o aluno começa a ter um papel mais ativo dentro da sala de aula. Ou seja, centraliza a atenção, centraliza o ensino do professor, tira do professor e centraliza no aluno. O aluno tem um papel mais atuante na sala de aula com a sala de aula invertida. Vendo que os alunos hoje são alunos que estão diariamente conectados, eles têm fácil acesso à internet, fácil acesso a esses materiais. Então, a leitura pode ser realizada em qualquer lugar. Eles estão dentro do ônibus, ou estão na universidade, ou estão em casa. Onde eles estiverem, eles têm acesso aos materiais. Às vezes é um material escrito, às vezes é um vídeo, ou apenas imagens, ou a realização de uma pesquisa. Então, eles têm mais acesso, porque estão sempre conectados. E isso facilita, porque aí a escola não está separada da vida deles. Então, está conectado com a vida diária dos alunos. Outra vantagem é que a sala de aula invertida, ela respeita o tempo de cada um. Então, se eu peço para os meus alunos realizarem uma atividade. Eu vou ter aluno que vai realizar essa atividade em 5 minutos, com um fone de ouvido. E para ele é uma atividade muito simples. Outro aluno vai precisar de um pouco mais de ajuda. Então, ele vai ter que se concentrar um pouco mais e realiza a atividade em 15, 20 minutos. E eu também teria aquele aluno que vai tentar de várias formas, vai fazer pesquisa extra, e pode não conseguir. Mas, todos eles vão vir para a sala de aula com uma ideia do que eu sugeri que eles fizessem. Diferente de se eu desse essa atividade na sala de aula. Então, o aluno que é mais rápido, teria que ficar esperando o aluno que tem um pouco mais de dificuldade. Naquele tipo de atividade. Então, isso faz com que se respeite o perfil de aprendizagem de cada aluno. Quando você tem essa sala de aula invertida. Porque ele vai fazer aonde ele pode fazer e da maneira mais adequada para ele. Meu nome é Maria Luísa, sou do curso de Ciências Biológicas. Eu considero muito importante a sala de aula invertida, porque isso estimula os alunos a pesquisarem. No meu caso, isso me ajudou muito, porque com o meu trabalho, eu acabo não tendo muito tempo para estudar durante o dia. E no transporte, como eu moro em outra cidade, no transporte que eu vou para a faculdade, eu venho estudando e me preparando para as aulas. E isso facilita muito, porque daí eu já passo a ter dúvidas, e chegando na aula eu já posso esclarecê-las. Tchau, 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 tchau.